Fala galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu não ia gravar esse vídeo. Eu decidi começar do nada porque o Gabriel fez uma aposta comigo. Eu falei que vou ter que registrar porque o Gabriel agora vai passar vergonha na internet. Para quem não sabe, a gente tem uma mesa de sinuca na sala da nossa casa. E o Gabriel falou para mim que ele aposta R$500 que ele ganhou de mesa essa semana para que ele ganhe de mim. Ou seja, se ele ganhar de mim, eu tenho que dar R$500 para ele ficar com R$1.000. Se você perder para mim, você dá os R$500 que eu te dei sexta-feira. Eu ganhei e você fica com R$0. É isso? Pode ser. Você refleta mesmo? Eu refleto. Eu quero só ver R$500 que estão valendo. É bastante. Gabriel, você acha que você vai ganhar de mim? Eu estou jogando todo dia. Estou treinando o tempo todo. Por que você está tão convencido assim? Porque você sabe que eu sou sempre que quase tudo sou melhor que você. Nossa... O que foi isso, velho? Eu sou sempre melhor. Que feia a humildade, velho. Cadê? Subiu? Então vamos começar essa brincadeira aqui, velho. Vamos ver se realmente você está tão bom nesse vídeo. Parabéns. Alguém arrumou aqui, meu irmão. Então, ótimas horas. Eu quero pedir para todo mundo explodir esse vídeo de like. Clica muito no botão no gostei. Como eu falei para vocês, eu não ia gravar, mas eu decidi começar a gravar. Porque eu acho que vai ser engraçado, vai ser interessante. Vocês vão ver a cara de choro do Gabriel. Quando ele tiver que dar a mesada da semana dele para mim. E ele ficar sem nada, velho. Paty, você acha que ele tem alguma chance contra mim, velho? Gente, eu não sei. Eu não me coloquei na parede. Eu não sei. Eu estou torcendo vocês que vamos ler. Agora, até quando? Até quando? Não. Uma partida só. Uma partida só. Porque é uma partida demorada. Exatamente. Se o pessoal quiser, a gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais partidas, valendo mais coisas. É igual no desafio do travessão. Para quem não sabe, eu estou com uma disputa com o Gabriel direto. E a gente está fazendo o desafio do travessão direto. A primeira vez ele ganhou. E eu dei uma chuteira nova para ele de R$700. A segunda vez ele ganhou de mim. E ele teve que comprar uma parada para mim. Agora é na sinuca. Vamos ver se ele vai ter que dar essa mesada para mim. Eu vou pegar meu taco de mestre. Esse taco aqui é para mim. Esse aqui é o profissional. Esse aqui é o de jogador profissional, Paty. Esse foi o mais caro de todos. E esse aqui é o meu. Para quem você está torcendo, Paty? Eu sou café com leite. Eu vou torcer para quem ganhar. Qual é o sentido? Não, estoura aí, Paty. Não, não é? Ok, vai. Vamos lá então, hein? Vamos estourar isso aqui. Estourou. Nenhum. É a regra básica, a regra clássica do jogo. Quem derrubar as menores ou maiores, fica. Se você acertar a bola do outro, você perde uma bola. Por exemplo, o Gabriel está com as menores. Se ele acertar as maiores, que são minhas, eu e o Caio tiram uma bola do jogo. Se ele não acertar uma bola também, eu tiro uma bola do jogo. Eu posso colocar a bola onde eu quiser. Ok? Boa sorte, Gabriel. Ô, louco. Eu me assustei agora, hein? Bom, por enquanto o jogo está um pouco... Eu vou bater uma aleatória aqui. Foi. Ok. 0x0 até agora. 0x0. Ok, Gabriel. Boa sorte, mano. Calma, você não tem que ficar com medo de nada. Está só no começo do jogo ainda. Que louco! Caramba! Agora eu fiquei de cara. Eu também fiquei de cara. Agora eu fiquei de cara. O que é isso, mano? Uma bola bonita. Eu acho que ele está treinando, Paty. Você sabia que ele estava treinando? Eu ia treinar. Menores são as suas. Entendi. O que é isso, mano? Sabe qual é a coisa? O Gabriel está fazendo direto para os amigos dele aqui do condomínio. E eles ficam fazendo sinuca o dia inteiro, mano. Eu só de vez em quando vejo um amigo meu aqui em casa. A gente joga sinuca. Mas não é igual a eles, não. O bicho está viciado, mano. Ok. Onde eu vou? Então as suas são quais mesmo? Você derrubou? Minas. Então as minhas são as listradas? Ok. Ok. Mas eu vou fazer alguma coisa aqui, mano. O meu jogo está meio bagunçado ainda, mano. Olha. Eu acho que ele está lá no cantinho, mano. Está difícil. E eu acho que ele cai. Cai sim. Coisa de aula na frente. O painelinho de Mauá vai ter que vir me dar uma aula para nós. Você já viu o vídeo do painelinho, Paty? Já, já vi. É muito bom. Deixa eu jogar. Oita... Calma. Você está empatando agora o jogo. Onde eu vou? Então... É. Agora vai. Manda aqui. É só dar uma empatada. Ah, não. Não é possível que vai cair. Não vai cair. É quase. Comenta aqui embaixo se você acha que eu vou ganhar. Você acha que vai ser eu ou eu acho que vai ser o Gabriel? Comenta aqui embaixo antes do vídeo acabar. Eu quero ver qual é a torcida maior. Espero que seja para mim. Quase? Você está jogando bem, Gabriel. Você era bem ruim. Tem que fazer mal. Dá uma colada ali. Bem louca. Gabriel, boa sorte. E vai dar. Quase. Não. Não, ele não está jogando bem. Olha. Essa bola vai ser bonita. Olha. Ou lá. Olha. Olha. Caiu uma, Gabriel. Caiu uma. Olha. Olha, galera. Olha. Resbalou o dedo. É o coração que eu quero? Não. Não. Pode. Eu não acredito que eu fiz isso. Era um nervosismo. Vai. Vai. Nossa. Deixou perfeita, viu? Oita. Uma. Uma foi. Misericórdia. Quase. 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 Boa, Gabriel. Tirou a minha bola ainda. Eles estão jogando bem. Eu não sei jogar. Você não sabe bem, Paty. Não sei. Nossa. Que sorte. Quase. O Gabriel está jogando bem. Eu comprei ele para fazer o viol. Ele me desafiou. Opa. Ele caiu. Ele derrubou a minha. Ele derrubou a minha. Ele paga mais uma. Você tem que pagar mais uma. Ele paga mais uma, Gabriel. Qual é a menor? A menor? 11, 15, 9. Nossa, Biel. Nossa, Biel. Vamos recuperar, Biel. Eu vou derrubar. Nossa. Nossa. Ele caiu? Ele caiu. Eu não vi. Ele caiu. Nossa, olha esse arquilheiro. Olha. Olha. O telefone é mudo. Eu acho que não tem nada. Não tem nada. Agora é complicado. Nossa. Vamos ver se vai derrubar. Eu não sei se vai chegar lá. Nossa. Toma, cara. Olha. Caramba. Agora eu estou de cara. Nossa. Ok. Vamos embora. Gabriel. Você... Agora o jogo começa a ficar difícil. Olha porque as bolas estão escondidas. Você só tem uma bola agora, João. Sim. E o Gabriel tem uma, duas, três, quatro bolas. Quatro. Quatro. Fica da mãe. Vai ficar jogando assim agora. Ah... Não? Ainda dá. Olha. Agora não vai. Ele vai começar a jogar. Você sabe o que ele está fazendo, né? Ele está jogando devagar para os cantos. Só para a bola ficar escondida. Para não ficar perto da sua bola. E aí ele vai derrubar a bola. Olha. Olha onde está a bola. Olha isso aqui, Paty. João, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Pois é. A não ser que você bata ela na mesa e ela volte na verde. Mas é bem difícil. Eu vou fazer isso. Nossa. Nossa. Derruba a bola do Gabriel. Ok. Ele está prestes a acabar. Eu quero muito... Ah, filho da mãe. Caramba. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Você tem que ficar tentando bater nas laterais. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu vou derrubar três. Ok. Caramba. Ele está jogando muito bem, João. E ele está sendo estrategista. Além de jogar bem, ele está sendo estrategista. Caramba. Não. Agora eu fiquei de cara. Nossa, só faltava... Caiu uma branca, gente. Agora o jogo está zerado. O jogo está zerado nesse momento. Vamos ver. Quem derrubar primeiro já era. Caramba. O João vai derrubar. É daqui. Nossa. Caramba. Qual é a caçapa, Gabriel? A caçapa que é? A caçapa que é. Essa aqui? Não vai. Caramba. Não deu. Está difícil ainda. O jogo foi bonito. Foi disputado. Foi disputado. Foi disputado. Nossa. Vai. Pega, Gabriel. Tua. Vem. Nossa. Quase. 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 Nossa. Espera. Deixa eu ir aqui para gravar. Vamos ver. Se você errar agora, João, você é ruim. Ele vai acertar. Nossa. Não é possível. Não. Ok. Olha o branco. Cai o branco. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Essa aqui vai fazer. Nada mais. Vai acertar. Vamos lá. Quase. Quase. Ui. A caçada está escondida. Não. Não sei se dá para acertar. Nossa. Vai pegar no vento. Vai ser bem ruim, Gabriel. Vai pegar no vento. Nossa. Bom, gente. Ficou sem graça. Gabriel, a bola ficou lá. Era impossível ele fazer aquilo. Então eu decidi dar mais uma chance. E a gente vai fazer de novo. Porque a bola apertava no meio. O jogo continua. Beleza? Vamos lá. Nossa. Imagina. Nossa. Eu estou muito tenso nesse jogo, mano. Tua, Biel. Eu estou muito tenso nesse jogo. Qual é o sapo que você vai tentar? Aqui? Não é possível que ele vai ganhar. Beleza. Beleza. Nossa, gente. O jogo em si foi muito rápido. Mas essa bola preta agora está demorando muito. Agora eu acho que ele vai cair. Nossa. Nossa. Nossa, Biel. Agora é essa. Vai fazer. Nossa. Você não botou muito. Nossa. É difícil. É difícil. Eu vou buscar. Não. Não. Não é possível. Boa. Boa, Biel. Boa. Imagina. Para bem na boca. Boa. O que? Olha onde eu posso. Vai. Não. 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 Nossa. Está na boca, Gabriel. Está na boca. Se você acertar bem no cantinho da bola, já era. Nossa. Tente na frente. Caramba. Tcha. 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 Bom, gente. É isso. Vou ter que dar mais R$500. Não. Ah... Não acredito, mano. O que você vai fazer com o dinheiro? Eu não acredito. Eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Você vai fazer eu pagar mesmo? Claro. Ok. Bom, gente. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês querem a revanche disso, se vocês querem valer outra coisa, comentem aqui embaixo. Algum jogo, alguma modalidade que a gente pode fazer. É só R$500 para pegar. Eu sei quanto tem lá. É isso, gente. A gente se vê amanhã. Porque é vídeo novo todo dia. Obrigado a todos que assistiram. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Tchau.